Não posso deixar de falar sobre o depoimento que você deu, por acaso, aquela frase que a Joelma falou, mas eu achei que você foi muito bem, você teve uma classe no seu jeito de responder. Mas imagina, a Joelma é uma fofa, tenho certeza que ela vai dar a volta por cima, eu tô orando pra que fique tudo bem com ela e o Chiminha. Eu acho que na vida a gente tem que prezar pelo amor. O amor e a família eu acho que é fundamental na vida da gente. Nada disso, isso aqui, flechas, tudo isso passa. E a família, que eu acho que é o nosso elo maior ligado a Deus, eu acho que isso que é fundamental. Porque se você não tem esse suporte, é como o ego, como a gente falou aqui, nada flui. Eu tô, graças a Deus, bem na minha família, então tudo vai fluindo maravilhosamente. Então tem que preservar a família.